Saia desse grande abismo, desse mar de solidão Deus não te fez pra isso, pra viver na escravidão Olhe para o céu, ninguém foi capaz De suportar a cruz, como o meu Jesus Derramou seu sangue puro, e por isso eu asseguro Se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer Ele já abriu a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há Pode transformar todo o teu ser, ele é o leão da tribo de Judá O inferno se levanta pra cair, o mal não pode resistir Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão Ele já abriu a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há Pode transformar todo o teu ser, ele é o leão da tribo de Judá O inferno se levanta pra cair, o mal não pode resistir Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão Abra o coração, deixa Jesus encher todo o teu ser Ele te ama e quer, cuida de você Jesus é fiel, Jesus é fiel Nova criatura, em Cristo você será Vai mudar a sua vida, cicatrizar toda ferida Mas que vencedor, o Senhor te fará Pode acreditar Ele já abriu a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há Pode transformar todo o teu ser, ele é o leão da tribo de Judá O inferno se levanta pra cair, o mal não pode resistir Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão Ele já abriu a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há Pode transformar todo o teu ser, ele é o leão da tribo de Judá O inferno se levanta pra cair, o mal não pode resistir Todo o poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão Pra fazer do fraco forte campeão O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Ou uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem, sem demora O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralizar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem, sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem, sem demora Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A cura recompensa Vem, sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem, sem demora O escape e o descanso A cura recompensa Vem, sem demora Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Beleza por você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que parte E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que eu vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Jamais Pode acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que parte E a paz se for E a paz se for Enfrentando a dor Não vou aceitar Não vou aceitar Que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz Eu vou clamar a Deus Pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que eu vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que eu vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará O dia não terminará Sem que eu veja Deus agir Em meu favor O dia não terminará O dia não terminará Sem que eu veja Deus agir Em meu favor Posso estar no deserto Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Não importa o que eu vejo Não importa o que eu passe Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Pois Deus não falhará Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou certo Deus me guiará Deus me guiará Não importa o que eu vejo Não importa o que eu passe Minha fé está firmada Pois Deus não falhará Jamais Pois Deus não falhará Jamais Pois Deus não falhará Jamais Impossível É pra quem não tem um sonho E não crê que pela fé Tudo é capaz Inalcançável É pra quem não tem o dom De transformar desejo em ponte Pra chegar Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente O mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói E a gente nasce pra vencer Imbatível Imbatível É quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível É quem nem pensa em desistir Faz dos espinhos trampolins Pra chegar Pra chegar lá Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói E a gente nasce pra vencer O pódio é sim O teu lugar Mira no alvo então Pra conquistar O pódio é sim O teu lugar Seja a flecha que vai A um lugar Ao sol Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói E a gente nasce pra vencer O pódio é sim O teu lugar Seja a flecha que vai A um lugar Ao sol Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói E a gente nasce pra vencer Não te assombres Não te assombres Faz uma oração Que ele responde Transforma em sinfonia Estes teus as Não te assombres Não te espantes Das dores deste mundo Deus consola Recolhe cada lágrima Que rola E rega o teu sonho de amanhã o sol pode até parar a lua não mais brilhar ainda assim tua palavra é fiel Deus não é homem não cumpre o que prometeu e nem precisa de uma pena nem de papel Deus não é homem não cumpre o que prometeu e nem precisa de uma pena nem de papel não te espantes das dores desse mundo Deus consola recolhe cada lágrima que rola e rega o teu sonho de amanhã o sol pode até parar a lua não mais brilhar ainda assim tua palavra é fiel Deus não é homem não cumpre o que prometeu e nem precisa de uma pena nem de papel Deus não é homem não cumpre o que prometeu e nem precisa de uma pena nem de papel contigo contigo saltarei muralhas e destruirei e destruirei exércitos pois nada é impossível para ti és vencedor também também serei nada vai me deter vou vencer ou vencer eu tocarei a arco até o inimigo se render como fez Davi a tua voz de trovão confunde o inimigo meu ele fugirá nada vai me deter vou vencer vou vencer ou vencer esses montes conquistarei vencerei onde eu fizer os pés o meu Senhor me dará esses montes eu chegarei quando eu clamar seu poder se aperfeiçoar em mim posso cantar tudo posso naquele que me fortalece eu tudo posso em ti Senhor eu tudo posso naquele que me fortalece eu tudo posso em ti Senhor contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos pois nada é impossível para ti és vencedor também serei nada vai me deter vou vencer ou vencer eu tocarei a arco até o inimigo se render como fez a vida a tua voz de trofão confunde o inimigo meu ele fugirá nada vai me deter vou vencer ou vencer esses montes conquistarei vencerei onde eu puser nos pés o meu Senhor me dará esses montes eu chegarei quando eu clamar seu poder se aperfeiço em mim posso cantar eu tudo posso naquele que me fortalece eu tudo posso em ti Senhor eu tudo posso naquele que me fortalece eu tudo posso em ti Senhor Deus não rejeita a oração oração é alimento nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento resta somente esperar o que Deus irá fazer quando ele estende suas mãos é a hora de vencer então clame simplesmente clame tá chorando clame precisando clame tá sofrendo clame não importa clame seu clamor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho quebrando as correntes tirando os espinhos ordena os anjos pra contigo lutar ele abre as portas pra ninguém mais fechar ele trabalha pros que nele confia caminha contigo de noite ou de dia ele nas suas mãos sua bênção chegou comece a aclamar com muito fervor com muito fervor com muito fervor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Resta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então clame, simplesmente clame Tá chorando clame, precisando clame Tá sofrendo clame Não importa clame Seu clamor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pros que nele confiam Caminha contigo, de noite ou de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a clamar Com muito fervor 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 Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz Só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu faço tudo Se você crer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta era a hora Posso mudar essa sua história É só acreditar Que é capaz Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta era a hora Posso mudar a sua história É só acreditar Que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se for chorar Eu sou o teu consul Estou contigo no teu caminhar E se encontrar barreiras no caminho A fé vai te dar asas Pra alcançar Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta era a hora Posso mudar a sua história É só acreditar É só acreditar Que é capaz Chega de ficar dizendo Que não é ninguém Use esta fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Esta era a hora Posso mudar a sua história É só acreditar É só acreditar Que é capaz É só acreditar Que é capaz O poder de Deus está Nesse lugar Posso perceber Ele me tocar Eu posso ver Pelos olhos da fé Os problemas que estavam de pé Os inimigos caídos ao chão A minha fé Não é como as ondas do mar Eu creio em Deus E sei que Ele fará Porque meu Deus É Deus de provisão A porta que está fechada Ele abrirá Ele acalma a tempestade Ele rasga o mar Nem muralhas Nem gigantes Podem te deter Porque o Deus do impossível Está com você Ele vai na sua frente Quebrando grilhões Desbaratando exércitos E batalhões Ele é o Deus de maravilhas Ele é o Deus de já E o milagre em tua vida Hoje Ele fará Receba o milagre Receba a vitória Agora Deus abre uma porta Pra você Receba o milagre Receba o milagre Receba o milagre Receba a vitória Agora Deus está operando Em teu ser O poder de Deus está Nesse lugar Posso perceber Ele me tocar Eu posso ver Meus olhos da fé Os problemas que estavam de pé Os inimigos caídos ao chão A minha fé Não é como as ondas do mar Eu creio em Deus e sei que Ele fará Porque meu Deus é Deus de provisão A porta que está fechada Ele abrirá Ele acalma a tempestade Ele rasga o mar Nem muralhas nem gigantes Podem te deter Porque o Deus do impossível Está com você Ele vai na sua frente Quebrando brilhões Desbaratando Exércitos E batalhões Ele é o Deus de maravilhas Ele é o Deus de já E o milagre em tua vida Hoje Ele fará Receba o milagre Receba a vitória Agora Deus abre uma porta Pra você Receba o milagre Receba a vitória Agora Deus está operando em teu ser A porta que está fechada Ele abrirá Ele acalma a tempestade Ele rasga o mar Nem muralhas nem gigantes Podem te deter Porque o Deus do impossível Está com você Ele vai na sua frente Quebrando brilhões Desbaratando Exércitos E batalhões Ele é o Deus de maravilhas Ele é o Deus de já E o milagre em tua vida Hoje Ele fará Receba o milagre Receba a vitória Agora Deus abre uma porta Para você Receba o milagre Receba a vitória Agora Deus abre uma porta Esperando em teu ser Esperando em teu ser